Olá pessoal tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês essas plantinhas que eu já mostrei elas no canal esses dias são vídeos que eu postei recentemente e eu ajuntei vários vídeos em um vídeo só são os vídeos que vocês vão ver agora e tem várias folhagens e uma suculenta que é um rabo de macaco então se você gosta desse tipo de vídeo assista até o final deixe um joinha e se ainda não for inscrito se inscreva no canal todas essas folhagens que eu estou mostrando nesse vídeo já tem vídeo aqui no canal que eu dou dica de como cultivar tem várias também que eu fiz o replante e tem vídeo aqui no canal então faça um tourzinho aí pelo canal floresterapia com arroz que você vai encontrar muitos vídeos com dicas de cultivo de plantas folhagens e suculentas e eu espero muito que vocês gostem do vídeo e se inscreva no canal e não se esqueça de deixar um joinha para ajudar o canal E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.